Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, tô pegando gosto mesmo pelos vlogs, tá? Que os vlogs é uma forma legal da gente abordar várias coisas diferentes em um vídeo só. Então eu posso dar dica de maquiagem, posso dar dica de cabelo, posso dar dica de comidinhas, enfim, de coisas de casa. Nossa, eu tô amando, e eu consigo fazer essas ceninhas, esses vídeos mais estilo filminho, que é um tipo de vídeo que eu gosto bastante de produzir. Bom, então hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro, e são uma hora da tarde agora. Já almocei, já tomei o meu café pós-almoço, né, organizei as coisas por aqui. E agora eu vou me arrumar, vou dar uma ajeitada aqui no cabelo, vou fazer uma maquiagem bem básica, pra gravar uns stories, umas coisas aqui que eu tenho que entregar, coisa de trabalho mesmo, de marca que eu trabalho. E aí, o que que eu vou fazer? O meu cabelo, ele tá bem esticado, porque eu tava de rabo de cavalo, assim. E hoje de manhã, eu praticamente nem fiz maquiagem, só apliquei um protetor solar mesmo, mas aí acabei de lavar o rosto pra fazer a maquiagem de novo. Ah, e aí eu finalizei o cabelo ontem, né? Só que, eu finalizei e prendi hoje, a finalização ainda não foi desmanchada, né, tá aqui. Ó, essa parte aqui tá, o cabelo tá mais definido. Só que aqui esticou bastante, porque eu prendi. Então, o que que nós vamos fazer? Vou aplicar esse óleo aqui da Sebastian, da linha Dark Oil, eu gosto muito desse óleo, o cheiro é maravilhoso. E ele tem proteção térmica, apesar de que eu acho que eu não vou usar secador. Ontem eu não usei, lavei e não desencolheu meu cabelo, por isso que ele tá mais encolhido hoje. Ai, gente, o meu relógio eu comprei por indicação de vocês, vou mostrar mais pra vocês nesse vídeo, depois eu mostro. Porque agora eu tenho que correr aqui, que eu preciso entregar esses stories quanto antes. Então, vou aplicando aqui esse óleo. Hum, vou acender aquela luz ali, porque eu adoro uma luz amarela. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o borrifador com água e vou borrifar mais só nessas mechas aqui, que estão mais esticadinhas mesmo. Aí, agora eu venho com a seiva da Soul Power e vou aplicando assim, de forma geral. Ó, o cabelo já tá definindo novamente, né, nessas mechas que estavam mais esticadas. E aí, ontem eu fiz um penteadinho com o cabelo solto mesmo, que eu amei, e que eu acho que eu vou fazer de novo agora, porque eu amei demais. Que é o seguinte... Peraí que eu vou pegar o grão. Pronto. Eu vou só puxando, assim, essas mechinhas aqui mais da frente, fazendo um leve topete, ó. E deixo umas mechinhas aqui soltas, tipo uma franjinha. E aí, eu vou prendendo aqui com o grão. Fica um penteado super charmoso. E ainda assim, o seu cabelo tá solto, mas não fica te atrapalhando, assim, sabe? Porque ele fica meio presinho. Enfim, eu gostei. Eu fiz ontem e amei. Tô vendo já que eu vou viciar nesse penteado. Ó, peguei outra mechinha aqui. Fazendo um dedo liso aqui de leve. E pronto. Talvez depois eu desencolha o cabelo pra dar uma realçada a mais. Mas agora, aqui no rosto, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o novo Minessol de Neostrata, que é um protetor solar com cor. E quem me acompanha nos stories sabe o quanto eu tô amando esse produto, o quanto eu tô usando. Tá sendo o meu produto, assim, de todos os dias, praticamente. Quando eu quero uma maquiagem mais leve, aí eu já aposto nele, né? Porque já vai tá protegendo a minha pele. Tem uma cobertura também bem bonita. Tem uma textura de gel creme. Fica com acabamento bem bonito. Eu gosto de espalhar com o pincel. Mas, também dá certo espalhando com as mãos, com os dedos. Ó, com as mãos, né? Obviamente, ali, com os dedos. Enfim, ou com... Eu queria dizer com esponjinha, né? Com as mãos, com esponjinha. Olhem só, gente. Ah, a cobertura dele é muito bonita. Aí, o corretivo, eu vou usar o da Lancome. E, gente, continuem me indicando produtos de maquiagem. No último vídeo, eu pedi indicação de pó. E, agora, eu quero indicação de corretivo. Qual o corretivo favorito de vocês? O meu tá sendo esse, da Lancome. Mas, eu quero conhecer outros produtos. Então, me contem aqui nos comentários qual o corretivo favorito de vocês. Hoje, eu tô pretendendo, depois que eu terminar aqui esses trabalhos, né? Esses stories que eu tenho que gravar. Eu quero pintar aquarela. Tem muito tempo que eu não pinto. Eu tô com uns três quadros na minha lista de coisas. Umas três pinturas, né? Que eu quero fazer. Eu quero fazer um pra colocar aqui no meu escritório. Dois, pra eu dar de presente pra minha irmã. O que eu estou falando aqui, ela vai editar esse vídeo, ela vai ver. Porque ela já sabe, né? No caso, não é um presente surpresa. Tanto que eu até pedi pra ela me mandar as referências que ela quer. E aí, ela vai colocar essas duas pinturas no quarto dela, pra decorar. Então, tô vendo se eu consigo já fazer isso hoje. Na verdade, vou fazer uma, pelo menos, né? As três, obviamente, eu não consigo. Vou aplicando aqui o pó. Esse protetor solar, às vezes, eu nem passo pó quando eu uso ele. Porque a pele vai absorvendo e aí fica bem mais sequinho. Só que como eu apliquei o corretivo aqui, eu já vou aplicando um pó pra selar tudo. Máscara de cílios. Pra corrigir as sobrancelhas, eu vou usar essa sombra aqui da Ruby Rose. Como blush, contorno, tudo junto, vou usar esse bronzer aqui da Debalme. Gente, a luz tá mudando muito porque eu deixei a janela aberta pra entrar mais luz mesmo, né? Pro vídeo ficar mais claro. Só que aí tem nuvem, né? E uma hora a nuvem tampa o sol, outra hora o sol tá mais sem nuvem. E aí, tá vendo? Fica mudando. Mas assim, pelo menos tá dando pra ver bem aqui a maquiagem, né? Nos lábios eu vou usar esse batom da Duda Fernandes, que na verdade é um gloss, que se chama Diva. É um marrom, meio rosado, mais quente. Eu gostei bastante. Spray fixador. E agora eu vou trocar de roupa, desencolher o cabelo. Partiu gravar esses stories aí que eu tenho que gravar. Antes de trocar de roupa, deixa eu mostrar pra vocês esse vestido que eu tô usando. Opa! Deixa eu mostrar pra vocês esse vestido que eu tô usando. Ele é da loja Patrícia Gampires. Gente, tô amando. Eu usei ele ontem. Tô usando hoje de novo, porque não tinha sujado, então sou dessas. E aí, ele é super fresquinho. Ele tem um tecido bem molinho, sabe? Essa manga, assim, eu gosto bastante. Tem esse decote em V. Na verdade, ele é transpassado, né? Esse modelo transpassado aí fica esse decote em V. Eu acho lindo. E aí, eu coloquei esse cintinho aqui, que é da Amaro. O relógio, como eu falei, eu vou mostrar mais detalhes pra vocês depois. Nos pés, estou descalça no momento. Porque, gente, eu tô com essa mania, viu? A casa... Depois que eu limpo a casa, que eu passo pano, aí eu gosto de ficar descalça. Porque é nesse calor, né? Fica bem fresquinho. Mas, enfim, gente. Ontem eu usei esse vestido com um tênis branco. Eu até peguei aqui o tênis pra mostrar pra vocês. Aí eu tinha colocado o tênis branco. E, gente, ficou lindo demais. Então, fica aí só uma inspiração mesmo pra vocês, né? De look vestido com tênis. Vestido assim, ó, de bolinha, tipo, ó. Fica lindo com um tênis branco, um cintinho marrom. Eu adoro. Agora sim, vou trocar de roupa, desencolher o cabelo e gravar os stories. Ajude nas tarefas de casa. Fude do seu quarto, não somente dele, mas de todas as outras coisas que não são a sua obrigação. Faça aquilo que as vezes eles gostam. Fude do seu quarto, mas de todas as outras coisas que não são a sua obrigação. Fude do seu quarto, mas de todas as outras coisas que não são a sua obrigação. Fude do seu quarto, mas de todas as outras coisas que não são a sua obrigação. Fude do seu quarto, mas de todas as outras coisas que não são a sua obrigação. De novo, gente, acho que nos dois últimos vlogs eu lanchei isso. Mas enfim, quem quiser dica aí de outros lanches saudáveis, de outras coisas que eu costumo comer assim no dia a dia, confiram os vídeos de diário da dieta que tem aqui no canal, tá? Vou deixar o link pra vocês aí nos cards. E eu sempre dava dicas de coisinhas assim que eu comia, lanches e tudo mais. E agora, o que que eu vou fazer? Eu falei pra vocês que eu iria pintar aquarela. Só que o que que aconteceu? Já são 4 e 13. E aí que eu comecei a responder umas perguntas nos meus stories sobre autoestima e amadurecimento, quem me acompanha lá no Instagram tá acompanhando tudo. E aí eu me empolguei, tem muita pergunta boa e eu quero responder mais. Então provavelmente eu vou deixar a aquarela pra amanhã, porque senão vai ficar tarde, né? Porque quando eu começo a pintar aquarela eu gosto de ficar ali por muito tempo, que eu vou me empolgando, vou me inspirando. Então provavelmente eu pinte amanhã alguma aquarela. Falando em responder perguntas sobre autoestima e amadurecimento, eu quero aproveitar pra mostrar uma coisa pra vocês. No dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, já vai ter sido lançado o clube da autoestima, né? E pra quem ainda não sabe, o clube da autoestima, deixa eu abrir aqui pra vocês, é um clube de assinatura mensal que eu lancei essa semana. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E quem tá dentro desse clube da autoestima tem acesso a aulas quinzenais, com temas relacionados à autoestima, temas bem profundos, tudo bem denso e mais extenso também, né? É um conteúdo mais extenso, são aulas e não somente vídeos, como eu fazia na série Autoestima. E tem materiais bônus, então pra cada aula sempre tem um material pra você fazer atividades, pra você imprimir, colocar em prática, porque muitas vezes eu passava pra vocês o que vocês tinham que fazer, mas vocês não sabiam como fazer. Então agora, quem tá dentro do clube tem acesso a esses materiais, a essas aulas. E também a gente fez um e-book de um resumão dos vídeos da série Autoestima que eu fiz aqui no canal. Então quem ainda não assistiu a série Autoestima, eu vou deixar o link aí nos cards, porque realmente foi uma série, assim, que me surpreendeu bastante, né? Eu vi os frutos na vida de vocês e eu falei que não dá mais pra parar por aqui, a gente tem que ir além, a gente tem que se aprofundar, então eu decidi lançar o Clube da Autoestima. E eu quero mostrar pra vocês, eu quero dar uns spoilers aqui de como ficou, né? Porque quando vocês assistirem esse vídeo, já vai estar tudo pronto. Essa é a página de login do clube, aí que você coloca o seu e-mail, a sua senha e já entra pro clube. Agora um spoiler do e-book da série Autoestima. Ó, aí vem todo o resumo e um dos exercícios. Nossa, gente, ficou assim, incrível, incrível, vocês não têm noção. Fora os outros e-books que vão em cada aula, né? Pra cada aula quinzenal tem o material em PDF também, que, nossa, tá demais. E o valor mensal da assinatura, com esse monte de material, com grupo exclusivo no Telegram, é apenas R$55,90. Então eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição, aproveitem. Tem um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre o clube, então pra quem quiser assistir, confiram aí depois. E agora eu vou continuar respondendo algumas perguntas aqui nos meus stories. Fim do expediente no escritório, apenas Ana. Terminei ali o que eu tava fazendo, respondi as perguntas nos stories, depois dei uma ajeitada na mesa. Daqui a pouco eu vou tomar banho, dar uma organizada aqui no quarto também, que a penteadeira tá bagunçada desde a hora que eu me arrumei. Aí depois o Gabriel chega, a gente vai rezar o terço juntos, preparar o jantar e tudo mais. Basicamente é assim a rotina do fim de tarde e da noite. E aí, antes de ir tomar banho, eu só quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre o relógio, né? Que eu falei que ia mostrar mais pra vocês, porque foi vocês que me indicaram. Em um dos vlogs que eu postei aqui no canal esses dias, eu vou até deixar o link dele aí nos cards pra vocês, eu pedi indicação de relógio pra eu usar no meu dia a dia, que fosse a prova d'água, que fosse digital, mas que não precisasse ser tão complexo, tão caro, porque eu já tive um Apple Watch e não usei muito as funcionalidades dele. Então eu queria um relógio mais básico, mas que fosse legal também. Aí vocês me indicaram muito os relógios da Cassio. É Cassio ou Cassio? Aí eu tô na dúvida, viu? Mas enfim, essa marca tem uns relógios bem legais. Eu fui numa loja aqui da minha cidade mesmo e tinha vários modelos lindíssimos. E muitos de vocês falaram que essa marca tinha vários relógios que eu ia gostar, né? Que eu ia me identificar com o estilo. E realmente, gente, foi muito difícil escolher. Eu fiquei bem em dúvida lá na loja, tinha um todo dourado. Mas esse aqui com a pulseira mais cobre e o restante aqui dourado, nossa, ganhou meu coração. Eu fiquei encantada, achei ele super elegante, muito bonito, combina com tudo assim que eu tenho. E ele é muito prático, gente. Aqui, alguma das funcionalidades dele é que tem despertador, ele apita de hora em hora, se você quiser. Ele tem cronômetro, ele é resistente à água. Ele tem aquele LED, se apertar aqui no botãozinho que eu não consigo porque eu tô usando a mão pra gravar. Mas tem um botãozinho que você aperta que ele acende uma luzinha, caso esteja escuro, né? Pra você enxergar as horas. Enfim, olhem só como ele é lindo, gente. E aí, como eu falei, combina com tudo. Com todas as minhas roupas, meus acessórios. Não estou mais tirando do braço. Tô apaixonada. Eu comprei ele numa loja aqui da minha cidade mesmo. Mas eu vou ver se eu acho algum link de alguma loja confiável na internet. E vou deixar aqui na descrição pra vocês. Pra vocês verem o modelo também direitinho, né? O valor. E claro que isso de valor varia bastante, né? De loja pra loja, principalmente online. Mas é isso. Quero agradecer a dica de vocês por vocês terem me indicado aí o relógio. Gostei bastante. Realmente atendeu as necessidades que eu queria, né? Então é isso. Partiu. Dar uma ajeitada nisso aqui e tomar um banho. Então é isso. Então é isso. Bom dia, gente. De cara lavada. Ainda nem arrumei o cabelo. Tô aqui, ó. De pijama ainda com o meu hobby. Mas enfim, vim aqui dar um bom dia pra vocês. Hoje é o dia do lançamento do Clube da Autoestima, né? Quando vocês estiverem assistindo já vai ter sido lançado. Então eu tô aqui naquela correria, na ansiedade, organizando os detalhes finais. Divulgando bastante também, porque a inscrição fecha... A inscrição pro aulão gratuito, né? Fecha hoje meio dia. Então eu tô divulgando ao máximo pra ninguém ficar de fora. Aí o que que acontece? Eu acho que eu não vou conseguir pintar aquarela agora de manhã. Porque eu quero priorizar outras coisas por aqui. Eu quero terminar de lavar umas roupas, vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Eu quero ir no mercado também, mas aí eu acho que eu vou à tarde. E eu tenho alguns outros vídeos de marcas que eu trabalho pra gravar. Se eu deixar tudo pra parte da tarde e focar em pintar aquarela agora de manhã... Eu acho que não vai dar muito certo. Acho que eu vou ficar mais confusa. Então eu vou priorizar aquilo que eu realmente tenho que fazer hoje e fazer, né? Eu vou focar nisso, nessas prioridades. E aí depois eu vejo se vai sobrar o tempo livre. Então fica aí uma dica pra vocês, né? Quando eu tenho muita coisa pra fazer ou quando a rotina tá mais corrida... Eu paro, respiro, entendo que eu não vou conseguir fazer tudo, né? A gente nunca vai conseguir travar todas as batalhas. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Mas a gente tem que definir aquilo que é prioridade. Aquilo que é realmente importante. Então eu vou focar naquilo que eu preciso fazer hoje, que eu preciso entregar hoje e vou fazer. E aí outra coisa que... Outra dúvida que sempre surge, né? Eu sempre vejo vocês comentando isso, mandando em caixinha de perguntas, que é o seguinte. Ana, como ter tempo pra vida espiritual, pra ter os meus momentos de oração, pra ler um livro? E aí que tá. Se você ficar esperando você ter um tempo livre pra fazer isso, você nunca vai ter. Porque sempre vai ter outras coisas de trabalho, de casa, enfim. Então você tem que parar e pensar. Se a minha vida de oração, se a leitura de um livro, enfim, é alguma prioridade pra mim, eu vou fazer antes. Então, antes de você começar a tarefa de casa, antes de você começar a gravar um vídeo, antes de você começar a mexer aqui com as roupas, você vai lá e faz o seu momento de oração e faz a sua leitura, entendeu? Se é uma prioridade pra você, realmente faça primeiro e não fique esperando ter um tempo livre, senão você nunca vai ter. Então é isso. Fica aí a dica pra vocês. Fica aí Fica aí Uh, olhem só. Acabei de gravar o vídeo, vesti uma roupa também, arrumei o cabelo. E, gente, sério, a disposição, depois que eu me arrumo assim, é outra. Deixa eu mostrar pra vocês esse look, contar uma coisa. Olhem só, é um vestido verde, nesse tom de verde militar. Eu tô apaixonada por essa cor, eu tava louca querendo um vestido nesse tom. E aí, o que eu queria contar pra vocês é o seguinte, eu comprei várias outras coisas, não só na loja desse vestido aqui, que eu não vou contar ainda, mas também em outras lojas. E aí, o que eu queria saber é se vocês querem um vídeo aqui no canal mostrando essas coisas que eu comprei, porque foram vestidos mais em conta, que não tem uma qualidade tão boa assim, mas que eu quis comprar pra usar mais no dia a dia mesmo, pra usar em casa, pra sair rapidinho, sabe? Vestidos mais leves, mais fresquinhos. Enfim, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aqui no canal mostrando todas essas peças, falando o que que eu gostei, o que que eu não gostei, o que que deu certo, o que não deu certo. Pra dar dicas pra vocês de lojas online, de fast fashion, né? Então, me contem aqui nos comentários, ó, nem contei de onde é esse vestido, porque aí, se vocês tiverem interesse, eu posso falar depois nesse outro vídeo, tá? Aí eu vou dar a dica de tudo, de todas as coisas que eu comprei, o que que deu certo, o que eu mais gostei, enfim, me contem aqui nos comentários. Gente, tô com essa cara empolgada aqui, porque sobrou um tempo livre agora, são 10h15. E aí, que hoje eu não vou precisar fazer almoço, porque minha mãe convidou a gente pra comer uma feijoada. E como que recusa um convite desse, gente? Eu amo feijoada, o Gabriel também, e aí a gente vai lá. Então, eu não vou precisar fazer almoço, porque, basicamente, agora seria o horário que eu iria começar a fazer o almoço. 10h, 10h e pouco, geralmente é o horário que eu começo. Então, sobrou um tempo livre aí, um outro vídeo que eu tinha pra gravar, eu vou gravar à tarde. Então, realmente, sobrou aí esse tempinho livre, até às 11h, que é a hora que o Gabriel chega e a gente vai lá pra minha mãe. Então, eu vou começar a aquarela que eu quero fazer ali pro escritório, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, vou aproveitar pra dar um spoiler de como que tá o escritório. Aqui é a minha mesa de trabalho, aqui tem várias outras coisas, mas não quero mostrar muito pra vocês, porque eu quero gravar o tour depois, né? Aí eu quero colocar dois quadros aqui, ó. Então, acho que eu vou pintar duas aquarelas. Na verdade, já tem uma aquarela que eu pintei uns meses atrás e eu gostei, eu quero colocar ela ali. E eu vou pintar outra pra colocar aqui. E aí, depois, eu vou pintar as aquarelas pro quarto da minha irmã, né? Porque eu tô... a única coisa que falta aqui no escritório pra ficar pronta, assim, pra eu gravar o tour pra vocês, são esses dois quadros e um outro quadro que vai chegar, que eu vou colocar na outra parede. Então, assim que eu finalizar isso, o escritório já vai tá praticamente pronto, assim, e eu quero gravar o tour logo pra vocês. Montei todo o arsenal aqui na mesa de centro da sala. Eu lembrei que eu tinha começado essa pintura, que foi inspirada nessa daqui, que eu vi no Pinterest, e eu não terminei. E eu tava pensando, acho que iria ficar bonito, acho que iria combinar com aquela ali, que essa daqui é a que eu quero colocar, né? Lá no escritório. Aí, eu acho que vai combinar com uma tipo assim. Então, eu vou tentar continuar essa daqui e vamos ver no que que dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, esse vlog tá chegando ao fim. Não esqueçam de conferirem os links aqui na descrição, né? O link do Clube da Autoestima. E também me contem aqui nos comentários sobre essa questão do vídeo de looks, né? Das roupas que eu comprei em lojas online. Me contem se vocês têm interesse em ver um vídeo assim. Bom, então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E a máquina fazendo barulho. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.